Eu tô aqui de sair de perto dele, vai que ele quer me atacar, galera. Eita, mano, ele tá vindo, mano. Corre! Aêêêêê! Corre, 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 corre. Cadê ele? Ah, ia ver, mano. Caraca, velho, ele me viu. Ele conseguiu me ver. Ai, meu Deus. Nossa. Que lugar é esse, velho? Ah, não tem aquilo ali, mano. Ah, velho, deixa eu voltar. Não sei onde eu estou. Não consigo enxergar quase nada. Essa da Ibland está muito densa. Caraca, velho. Eita, pega, mano. Ai, ai, ai. Corre, 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 corre. Ai, mano, isso aqui é muito alto. Só pula, vou me machucar. Ai, tem um bicho muito feioso ali. Caraca, velho, eu tô com medo. Tô com medo, velho. Ai, onde é que eu estou? Eu não gostava na minha casa com a minha família. E agora eu vou parar nesse lugar aqui, estranho. Olha isso. Tô ouvindo alguma coisa. Tem alguém aí? Oi. Amiguinho. Ai, ai, ai. Ai, caraca, velho. Caraca, eu caí ali. Nossa. Tem um par ali. Alimento para mim. Vou me alimentar dele que eu estou com muita fome. Uf. Eu nem tenho que poder respirar. Caraca, tá muito escuro. Eu não tô conseguindo enxergar nada. Preciso de um lugar. Procurar um lugar para me esperar essa chuva. Passar essa tempestade que está muito frio. Muito escuro. Como eu sou pequeno, eu posso se dar de frente com um monstro gigante. Com um t-rex, um dragão. E isso não vai ser nada legal para mim. Com esse lugar, parece meio que seguro. É ponta de ilha. Tem uma água. Sempre vai aparecer um dos animais pequenos. E eu vou ficar aqui, então, até... Essa neblina passar. E o dia amanhecer. Galera, olha só. Já parou de chover, mas olha ali naquele lado ali. Que quilo, velho. Parece um giga aquilo ali. É um giga, hein, galera. Nossa, meu Deus. Eu tô com medo, mano. Corre, 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 corre. Eu preciso de animais pequenos para mim se alimentar. Aquele giga ali não tem nada de pequeno, velho. Corre. Ai, 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 ai. Eita, pega. Eu tô com isso aí de perto dele. Vai que ele quer me atacar, galera. Eita, mano. Ele tá vindo, maluco. Corre. Ai, 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 ai. Corre, 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 corre. Cadê ele? Ai, vem, mano. Caraca, velho. Ele me viu. Ele conseguiu me ver. Ai, velho. Corre, agora ferrou. Corre, corre, corre. Meu Deus do céu, mano. Ai, 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 ai. Ai, tá pega. Corre, corre. Que ele tá vindo voado. Caraca, tem um inverno ali voando ali também. Tô ferrado, tô ferrado, tô ferrado demais, hein. Eita, mano, ele tá vindo, velho. E eu não tô conseguindo esconder. Como esses bichos aqui, ó. Tom, vai aí, ó. Come esses bichos, come esses bichos. Ai, mano, corre, 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 velho. Quase fui despistando. Consegui despistado. Ufa, caraca, velho. Essa foi por pouco, hein. Uma bocada dele e a gente iria pro Beleleu. Por que aquele bicho é muito forte, mano. Um giga já passou. O que é aquilo vermelho ali, galera? Vocês estão vendo, ó. Será que é o que é aquilo? Uou, tem mais negócio vermelho. Eita, o giga tá vindo. Deixa eu me esconder e ficar quietinho aqui. Calma. Ele aí deve tá... Oh, parou. Eu acho que vou pular naquela água. Dali eu ganho. Caiu fora. Corre, 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 corre. Vai, 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 vai. Tem um luta ali, velho. Caraca. Tô muito ferrado, velho. Vai, vai, vai. A luta não vê a gente, não. Corre, 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 corre. Eita, mano. Tá cheio de bichos aqui. Caraca, onde é que eu tô, mano? Velho. Eita, tem mais. Caraca, tem... Tem esses bichos gigantes que eu tô do contra lado. Preciso ir pra casa encontrar minha família, minha mulher. E aí, meu filhotinho. Esqueci, pistamos giga, galera. Deu certo, deu certo o meu plano. Vou cair fora agora. Comida. Ó, elas são erguidas. Então são coisa mais fácil que os outros. Ai, ai. Fui, confundi um carro, velho. Aí. Vem a outra. Ataque, corre. Seis pés, cara. Uau. Ai, ai, ai. Tomei, calma. Ai. Pelo pra trás, já foi. Opa. Isso, 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 isso. Isso, isso. Cadê o para? Olha o que eu para aqui, pera. Deu para, pera, para. Tudo deu certo, moleque. Agora eu já tenho água. Minha barriguinha está cheia. Só vou dar uma andada por aqui para ver o que eu acho aqui. Só para explorar um pouco esse lugar. E tentar descobrir uma forma de eu fugir disso aqui. Eu achei que eu ouvi o passo, mas são meus. Ai, mano. Eu estou com tanta saudade da minha mulher e da minha filhinha. Estão triste não poder vê-los. Esse espaço não foi meu não. Cadê? Olha, galera. Acho que ali é o outro para, né? O que vocês acham? Vamos lá ver se é um para. Vamos pegar ele. É bom a gente ter alimento porque a gente não sabe qual vai ser o próximo para que a gente vai achar. A gente não sabe qual vai ser a nossa próxima refeição. Então é sempre bom a gente ter refeição guardada. E pega o para. E pega o para. Isso. Nossa, sai muito sangue dele. Coitado, mano. Mas eu preciso dele para se alimentar. Senão eu morro de fome. Assim como os humanos precisam do alimento dele. Do arroz, do feijão. Eu preciso da minha carninha. Senão eu morro de fome. E eu não sei como assar a carne. Então eu tenho o que comer ela aqui. Eita, beleleu. Agora ferrou. Agora ferrou. Outro bicho aqui. Fraquinho, fraquinho. Isso. Corre, corre, corre. Caraca. Olha, galera. Tem um Rex ali. Tem que ter cuidado com ele agora. Olha, ele não viu e está indo embora. Eita, está voltando. Tá, pega, vem. Vem, 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 vem. Mano do céu. Corre, 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 gente. Corre. Caraca, ele vem. Ah, mano. Esses bichos grandão tudo querendo me pegar. Com tanto alimento deles. Aí eles querem me pegar. Ai. Caraca. Corre, 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 corre. Ai, ai. Tá, pega. Estou correndo. Estou maluco aqui, velho. Sai, velho. Sai, sai. Estou preso. Será que eu consegui despistar ele? Não, eu acho que eu consegui. Será que esse bichinho pequenininho fica querendo caçar confusão com a gente? Nossa. Olha aqui, mas... Fora, só fora, só fora. Eu acho que eu consegui despistá-lo, hein? Eu acho que eu consegui. Vou cair fora agora. Ai, ai, ai. Tá, pega. Eita, o Uta caçando aqui, velho. Caraca, matei. Matei Uta. Ufa. Boa, boa. Agora vamos pegar a presa dele. Eita, vem mais Uta. Teve mais Uta. Teve mais Uta. Corre, 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 corre. Eita, mano. Deu ruim pra mim. Olha lá, outra Uta. Agora vamos pegar, porque ele tá desprecebido lá caçando. Consegui. Vou pegar a presa dele agora. Isso. Boa. Eu vou cair esses daqui. São bobinhos também. Ó, que dor. A água já tem um ali embaixo. Bom é sempre ficar rodando pela beira da praia pra não me faltar água. Alimento. Eu posso tentar comer até umas folhas. Mesmo que eu não seja em bíblia, eu tento comer algumas folhas pra saciar minha fome. Mas e água não dá, não tem como. Então eu tenho que ficar aqui pela beira da praia pra não me faltar água. Eu queria achar um bebezinho pra mim tomar conta. Pra me ajudar. Um bebê de rex. Se eu encontrasse um bebê de rex ia ser muito da hora. Vamos cair fora daqui. Antes que venha um bicho mais feio. Eita, peguei. Caraca, que susto. No meio das folhas, velho. No meio das folhas, velho. Olha, eu vou ficar pela beira da praia aqui. Porque aqui eu fico muito quietinho e aqui ninguém consegue me achar. Tenho que procurar algum amiguinho para me ajudar a sobreviver nessa caça, nessa aventura, nessa jornada que eu tô levando agora. Porque esse lugar eu não conheço. Pode ser que ele conheça. Olha. Tá vindo. Comida, 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 comida. Pronto. Pronto. Já estou com minha comida muito cheia. E agora eu vou ficar pela beira da praia. Então esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Arrebenta o dedo no like. Esse é uma série que eu tô agradecendo em trazer para o canal. Se vocês estiverem gostando, já se inscreve aí. Deixa o like e comenta aí para me trazer mais partes, mano. Essa série vai ficar muito louca. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. É nóis. E fui.